E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a sanção pelo presidente Lula do projeto de lei que regulamenta a profissão de sanitarista aqui no país. É de acordo com a lei, a categoria de sanitarista será responsável pela identificação e monitoramento de situações de risco sanitário, além do planejamento de ações de atenção à saúde da população. A lei sancionada pelo presidente Lula nesta quinta-feira regulamenta a profissão de sanitarista. A lei define, entre outras coisas, quais os requisitos profissionais para quem tem interesse em exercer a profissão. São eles, graduação, mestrado ou doutorado na área de saúde coletiva em instituições reconhecidas pelo MEC, especialização em saúde coletiva para o curso de enfermagem. Para médicos, é necessário optar por saúde coletiva ou saúde pública durante o período de especialização. É um projeto que reconhece uma história, que reconhece trajetórias, mas que mira o futuro. O sanitarista é o profissional responsável pelos levantamentos de saúde, diagnósticos, vistorias e planejamento de políticas públicas do setor, além da elaboração de informes e boletins. Até 2009, atuava como sanitarista quem tinha especialização, mestrado ou doutorado em saúde coletiva. A partir daí, as universidades começaram a oferecer os cursos de graduação. E em 2017, a profissão foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Muitas vezes, usamos também o termo com referência aos então chamados médicos e higienistas do início do século XX. Se perguntarmos a escolares quem são sanitaristas brasileiros, certamente falarão de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Mas é nosso papel difundirmos tantos homens e mulheres, médicos, enfermeiros, sociólogos, sociólogas como eu, engenheiros que atuam no campo sanitário, enfim, todas as profissões que unidas fazem o campo maravilhoso da saúde coletiva e constrói o Sistema Único de Saúde. Destacamos ainda, isso é importante, ministro Padilha, que de forma inovadora, a presente lei estabelece que o registro para exercício da profissão de sanitarista se dará para um órgão competente do Sistema Único de Saúde. É a primeira profissão da saúde com essa determinação. Em suas redes sociais, o presidente Lula lembrou também de Zilda Arns, Vital Brasil e Sérgio Arouca, e disse que sem os sanitaristas brasileiros, que foram cruciais no combate à pandemia, por exemplo, não seria possível existir o SUS. E a primeira profissão da saúde, a segunda profissão da saúde, a segunda profissão do Sistema Único de Saúde,